Meu nome é César, tenho 23 anos, trabalho como auxiliar de qualidade. Acabei de concluir o curso de daima de guarda e muito feliz pela vivência que eu tive aqui. Moro em São Paulo, pela vivência que eu tive aqui dentro, foi uma maravilhosa experiência. E conselho a todos em fazer o curso, né? Estar recebendo um litro da Ayahuasca, estar comungando em casa, no seu altar. Isso é maravilhoso. Só tenho a agradecer só e obrigado.